Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo da nossa Master League com o Botafogo Vão pra cima que hoje é decisão, hoje chega o 9, é, a gente vendeu aí, cês viram, fomos obrigados a vender o Diego Costa nos episódios passados E hoje é dia de decisão pra resolver quem será o próximo camisa 9 do Botafogo Já que aí, como eu falei, a gente foi obrigado a vender o Diego Costa por uma proposta muito absurda que veio do Newcastle Eu não tinha como segurar, eu seria louco, seria burro se eu segurasse e aí cês decidiram Bom, eu vou falar pra vocês, ó, é importante cês me seguirem no Instagram, porque lá eu fiz uma votação, né, que este último episódio sabe A gente tá em negociação avançada com três nomes pra ser o novo camisa nova, Zahavi, Yuri Alberto e Mário, Super Mário Balotelli, né mano Haha moleque, olha aí a lenda do futebol italiano, lenda não, não chegou a ser lenda, mas enfim, cês entenderam, né O homem é uma máquina de ter polêmica também, o Balotelli, enfim, tem essas três opções E aí eu coloquei em votação no meu Instagram, arroba o Brasileiro do Leque, caso você não siga, eu falei pra você seguir, né E eu avisei, que lá é importante E teve a votação, e cara, acredite se quiser, até o momento da votação, o mais votado foi Yuri Alberto em segundo, Balotelli e em último, Zahavi A galera não curtiu muito o Zahavi, pelo menos no Instagram, nos comentários eu vi que a rapazeira curtiu bastante o Zahavi Porém, mano, o Yuri Alberto disparado, é o que a galera acha que vale mais a pena investir Eu também acho, é o mais novo, né, tem só, tá com 20 anos aqui agora, 81 de over e vai custar só 11 milhões de reais pra tirar ele do Zenit Já o Zahavi custaria um pouco mais, Zahavi tem 33 anos, já não seria tão interessante o over dele tá caindo, despencando, na verdade, né E o Balotelli sairia de graça, então por isso que eu acho que talvez seja o segundo nome mais comentado E o Balotelli tem uma marra, imagina o Balotelli jogando no Brasil, mania a ser sensacional Rapaziada, vamos fechar com um dos três aqui agora, ou dois até, vamos ver Só que antes, presta atenção, a gente tem um recadinho do patrocinador pra vocês Rapaziada, é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês aqui a nossa parceira do canal Pra você que quer comprar jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 aí, né Que tá um absurdo os jogos do Playstation 5 aqui e também Xbox, claro Todos os Xbox tem jogos aqui na loja e é o seguinte, rapaziada Os preços são muito, muito bons, não é porque é parceiro nosso não, mas é porque realmente o preço é metade Se você comparar com as outras lojas aí, os preços do, principalmente dos jogos de Playstation 5, Xbox, né Os novos aí, você vai ver que o preço tá muito em conta aqui, ó Tem também cartões da PSN, Xbox Live Gold, tudo isso pra você no primeiro link, no primeiro comentário fixado Da nossa parceira N17 Games E mano, como você pode ver aqui, eles ainda tem o PES 2021 Corre, você que não comprou o PES 2021 pro Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Corre, porque você tá ligado que tá acabando no mercado, né Acho que todas as lojas já tiraram o PES 2021 de circulação E a N17 Games tem aqui pra vocês em, mano, em mídia digital, mano Lembrando, todos os jogos são mídia digital, tá Você recebe o mais rápido possível, tem os lançamentos aqui, ó, o novo COD Enfim, FIFA 22 também, pra quem gosta, quem é Fifeiro aqui no canal, tá aí, ó FIFA 22, Playstation 4, Playstation 5, tudo isso, mano Tudo isso, pagamento no Pix, no boleto, no cartão de crédito, enfim Pagamento da forma que você quiser, mano E rapaziada, na hora de você for finalizar a compra, na hora que você vai finalizar a sua compra Eu peço, por favor, não esquece desse detalhe Você ainda ganha um desconto de colocar o meu cupom, tá Não esquece, eu te apresentei a loja, né, irmão Então, nada mais justo que você vir aqui, ó, tá vendo aqui onde tá o cupom E digitar, é só fácil, mano, é só digitar o Nandulek aqui, meu nomezinho bacana E clicar em aplicar e já era, você tem um cupom de desconto E você vai tá me ajudando também, né, a rapazeira da loja vai saber que você veio pelo canal Fechou? NZ7 Games, pode confiar, é nóis Mandar um garante pra vocês Você que não comprou o PES 2021, corre, irmão Que daqui a pouco vai acabar Então, é isso mesmo, usa o cupom lá, não esquece não Valeu, é nóis Dito, dito tudo isso aí, entendeu Disto, eu falar disto isso, não Dito isso, né, vocês assistiram aí o episódio O episódio não, o bagulho do patrocinador Tamo junto, vamos que vamos Rapaziada, apoia os patrocinadores aí do canal Que são importantíssimos pra esse canal continuar Fechou? É o seguinte, ó, vamos que vamos Bom, como eu falei, os três ficaram em votação E o mais votado foi o Iroberto Então vamos lá, o Iroberto tá decidido Tá batido o martelo, mano O Iroberto é o novo camisa 9 Do Fogôncio É ele, fechamos o contrato, rapaziada 11 milhões de reais, né Em torno de 11 milhões de reais Um salariozinho ali de 600 mil reais Esse é o salário Esse é o que a gente vai pagar pro Iroberto sair do Zenit Beleza? É o primeiro contratado aqui Da nossa centroavância Mano, por que que eu contrataria mais um centroavante? Por exemplo Balotelli Tá de graça Imagina eu trago o Balotelli pro Brasil O homem faz aí, sei lá 15 gols no ano Mano, daqui a pouco a gente recebe uma proposta Igual o Diego Costa, tá ligado? Pra ele retornar pra Europa Seria sensacional, mano Então assim Eu acho que seria muito bom Fechar com o Balotelli Mas eu vou deixar pra vocês comentarem Se eu já contratei o Iroberto, né Se vale a pena ainda contratar o Balotelli sim ou não Então comenta aí no próximo episódio Mas no episódio de hoje O homem tá contratado Yuri Alberto É o nosso novo camisa nova Fechou? Vamos avançar Vamos ver a apresentação do homem no time também Mas tem jogo antes, eu acho Vamos dar uma olhada Mano, agora que eu percebi Nem que eu quisesse Eu não conseguiria fechar contrato Com o Zahavi Ou com o Balotelli No mesmo episódio que eu fechei com o Iroberto Porque o salário O Zahavi tem um salário absurdo ali Ele ganharia quase 9 milhões A gente tem 4 e 400 Metade Então não daria fechar com o Zahavi O Balotelli O salário tá mais próximo Ele queria ganhar 4 milhões 469 mil A gente tem 4 milhões e 400 Então mais 70 mil reais A gente fecharia com o Balotelli Então eu vou aguardar Mas o Balotelli deve ser o próximo Centroavante a ser contratado Se é que vocês vão Querer que eu contrate mais um Centroavante Porque eu tenho ponto esquerda Pra contratar Tem o ponta direita Tem muita coisa aqui Bom Enfim Agora sim Falar tudo isso Bora pro jogo né moleque Que jogo contra o Red Bom rapaziada A gente não tem então ainda disponível O nosso Claudião O nosso Claudião O nosso Iroberto O nosso camisa nova Então continua Erisson Mosquito Piazon No ataque Claudinho Esse é o time que a gente tem no momento né Não tem como escapar muito disso Deixa eu só pegar o Lucas Fernandes aqui Rapaziada Colocar ele aqui no No banco É Eu até pensei em colocar o Lucas Fernandes No lugar do Mosquito aqui Mas não Vamos ver como é que O time se sai Mais uma vez Tendo a oportunidade de Mosquito E vambora né Infelizmente E olha o Claudinho Vai enfrentar o seu ex-clube hein Agora que eu parei pra pensar nisso aí rapaz Pra analisar Claudinho vai enfrentar o ex-clube Claudinho que ainda não fez O seu primeiro gol Mas já meteu assistência É virado um Virado uma Virado um entregador do iFood Entendeu O bagulho é doido Vambora pra cima rapaziada Naquele piquezão Estreia Não é estreia do Iroberto Estreia do Iroberto No próximo jogo rapaziada Infelizmente O homem não chegou a tempo Entendeu Então vambora Vambora pra parada Vambora pra peleja Ai Colica Sem enrolação É poucas Olha como é que vem o estádio do Anabi Rababitjubi É o estádio do Bragantino né Anabi Abichedi É isso mesmo No Nabizão Anabizão Sei lá como é que fala O estádio dos homens É doido mesmo Partiu família Bora Aquele jeito Pra cima Sem enrolação Mano A gente precisa ganhar A gente tá uns três Opa coloquei muito Muito a frente Espera aí É a gente precisa ganhar Mano Tamo uns três partidas Já derrota seguida E tamo brigando Pra não cair nesse momento Então Olha a minha zaga Já tá se embananando ali Mano Vamos lá Muita coisa como eu falei Precisa ser feita Nesse meio de janela É vamos ver se vai dar tempo E vamos ter grana suficiente Como vocês viram lá A gente tá sem questão Sem dinheiro pra salário No momento A gente tem dinheiro até Pra pagar taxa E primeiro lance Ah Frango do Gatito Aí é Aí não dá mano Han hurtado Ah não Primeiro lance Rapaziada Eu falei que minha zaga Bateu cabeça no primeiro lance Olha o Luiz Castro Indignado Eu avisei né Eu vi minha zaga Bateu cabeça no primeiro lance Eu falei Vai ser um jogo daqueles Pra minha zaga Viu Mano Claudinho jogando Contra o seu time A gente não tem Tanto dinheiro pra salário Assim mas tem um dinheiro Legal pro orçamento Pra pagar taxa de transferência Vamos ver se a gente consegue Muitas contratações Na minha opinião Claro que a zaga falhou Muito mais que o Gatito Mas o Gatito Vamos ser sinceros Deu uma bola gato Aí hein Gatito Ó Dominou Ah não mano Empurrou pra dentro do gol Gatitão Ai Calica Ano que vem Eu quero um novo goleiro Viu rapaziada Eu sei que Gatito é ido E os caramba Bom goleiro Mas enfim Ano que vem Nós temos que ir pra outro patamar E não tem como esperar não A gente só não pode cair pra série B Por isso que tem que Recuperar esse Esse coisa Eu tô esperando chegar os reforços Tô pensando em mudar Esse 4-3-3 Que não tá encaixando Calma Nossa senhora O Cuesta também tá fazendo As partidas horrorosas E vem bola na ponta Elinho Johan Johan é o novo 10 Ali na saída do Claudinho Ele virou 10 o time Mano É Vamos ver rapaziada Pera aí que vem bola Eu tô querendo mudar essa Essa Olha isso Olha isso Ninguém na marcação Meu Deus Querendo mudar essa formação Que eu acho que esse 4-3-3 Como a gente não tem uns pontos bacanas Né Não tá funcionando mesmo Vamos Mosquito Tentou o passe com o Patrick de Paula Devolveu o Mosquito Do jeito que ele gosta Navelou Foi pra cima Vamos Mosquito Segurou Foi bem Fez o corte Cruzamento Olha o Erisson Olha o El Toro El Toro chegou Chifrando o bagulho ali Rapaz E aí a bola foi pra fora Mas foi bonita a jogada do Mosquito Acertou um Mosquiteira Olha lá Cruzamento No chão Pra baixo Pra fora Pra rua Vem Arthur Arthur pra cima O cruzamento Na hora O Gatito Chegou bem Gatitão Evitou os malucos ali De conseguir mais um Arthur Joga muito esse Arthur Né mano Eu fiz a mastriga no Corinthians Com ele há um tempo atrás Isso é louco O cara joga muito Bola na frente Piazzon Tabelinha Meio de campo Tem parado de funcionar Nos últimos jogos Ó Boa jogada do Erisson Foi falta hein Erisson ligeirinho ali Conseguiu dar um dibrezinho Olha lá Deu um fingiu de boba ali ó Não tá boa Não tá aqui mais não Aí o maluco chegou Madeirando ele Então é farta pra nós Se fosse um pouco mais perto Eu ia tentar arriscar direto Com o Piazzon Bora Patrick de Paula Tietê Muito em cima essa bola Tem que voltar um pouquinho atrás Lá na ponta Boa Sarávia tá subindo hoje Coloquei o Sarávia rapaziada No lugar do Rafael hoje Esse Rafael tava meio cansado Fisicamente Ele não consegue jogar Muitos jogos seguidos né Ó Patrick de Paula Boa bola Essa bola no Claudinho Claudinho cortou Lançamento pro Mosquito Vai pegar Pegou Ah meu Deus do céu Não era pra dominar Eu apertei o bolinha Pra você cruzar o mula Passa do Sarávia Olha o Piazzon Lindo dibre de corpo do Piazzon Rapaz Segurou Esperou a passagem de quem Ai 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 Errou A bola tem que ser nossa Vai Piazzon Vai Piazzon Esticou o pé Conseguiu Patrick de Paula Tietê Boa tabelinha Claudinho tá de frente Olha a força do chute Do Claudião Ai mas foi boa Criação de jogada Gostei da movimentação Pelo lado direito agora Moleque Deu uma boa Sarávia passou Né Ó Felipe Sampaio Saiu com estilo hein Claudinho Essa bola com o Patrick de Paula Dominou Tá de frente Esquisito Vai perder Sabia que ia perder Quando voltou pra trás Também carbo de trás Deu farta ali Foi pra lá Foi pra cá Não sei porque ele voltou pra cá Tá doido Piazzon de primeira Com o Tietê Olha o passe do Tietê Tietê no meio Pro Claudinho Cortou Tá com ela Ah mano O zagueiro não deu uma mexida Pareceu uma parede ali Cê viu Na hora que eu ia fazer A jogada do entretenimento O de Brizio Corte pra bater pro gol Lá vem Arthur Mardito Aí o contra-ataque Tá um buraco Essa minha zaga Tá um buraco Essa minha zaga Olha o segundo Luzon Gatito salvando Falhou no primeiro gol Agora salvou o Gatitão É rapaziada Aquele gol no começo Deu uma matada no jogo Mas Tamo aí Tamo aí Não tá de todo ruim não Deixa eu ver O que eu posso fazer Pra melhorar Mano Duro que Não tem um carro No banco Eu olho o que eu tenho No banco Não tem nada Tá triste Tá grave Trocar o Patrick De Paula Colocar o Yama Ali pra ver se dá uma melhorada Nesse meio de campo Uma saída de bola Um pouco melhor Porque Até agora Eu falava pra vocês Tá mais feio que brigar Encoxar a Tinha no tanque Viu Jesus Bora pro segundo tempo Ó Jogadaça do Mosquito Tem melhorado hein rapaziada Vamos ser sinceros Ó Passou de novo Mosquito Pra lá pra cá Debrou pra lá Debrou pra cá Mosquito O Yama foi lá Vamos Tietê Ai Tietê Não conseguiu Mano Tem melhor Ó Felipe Sampaio Mais um desarme Tem melhorado o Mosquito Tem saído algumas jogadas dele né Boa bola do Piazon Soltou essa bola Erisson Soltou no Claudião Era pro Claudião avançar Bola do Tietê Claudião dominou Tentei soltar O Piazon não passou Tá só Meu time tá desincronizado ainda né mano Meu espírito de equipe é muito baixo ainda Você vê que os caras Um toca onde o outro não tá Ah Muito Tá desincronizado o time Muita falta de entrosamento ainda É por isso eu tenho que achar os titular primeiro Né Se eu não tiver um titular bom Fica difícil de ter um espírito de equipe alto Tá ligado Mas vamos lá Os pouquinho né Vai mexendo isso aqui Já chegamos o Iroberto Claudinho Qualidade do time já subiu Né Só que tem que colocar esses caras pra jogar juntos Primeiro eles tem que chegar pra depois encaixar né não Concordam Bora Saravia neles Saravia neles Ó Tietê bom passe Claudinho Lá em cima Claudinho lá em cima no Mosquito Bom passe pro Mosquito Mosquito Perdeu na corrida Eu não acredito Mosquito perdeu uma na corrida Bora do Claudinho Você vê O Claudinho é diferenciado Olha ele de novo ó Claudinho é diferenciado Rapaziada Bom passe do Marçal Claudinho Mosquito Claudinho Oi Claudinho Quase Quase Mano o Claudinho dá uns passos diferenciados Se lançar vai ficar ruim Felipe Sampaio já não conseguiu acompanhar na marcação Veio o Marçal Voltou bem Marçal Deu uma resolvida boa na nossa lateral esquerda do Marçal até esse momento Sei quem der cedo pra falar que ele deu certo Mas pelo menos na parte defensiva ele não sofre mais Ó Mosquito Bom passe Pra cima Erisson Limpou e jogou Ai Piazon também Piazon na corrida parece um Parece um Caminhão Carregar de cimento Boa bola do Claudinho O Erisson volta bastante né Olha o passe do Claudinho agora Lindo passe do Claudinho Chegou o Mosquito Levantou Eu não consegui nem chutar e nem tocar Mas o Claudinho Eu vou falar de novo O homem é diferenciado Acertou mais um passe O Gatito não vai sair do gol não Que isso mano Olha isso Que bizarro isso Caramba que jogadaça do Claudinho Esse passe do Claudinho Se tiver um atacante miozinho ali A gente vai fazer gols hein mano Vamos lançar lá na ponta essa bola Que aqui vai dar ruim Bola tentativa no Mosquito Vamos Oyama Ai não deu pro Oyama Vamos Isso E agora O passe Claudinho Tentou pra cima mano O Claudinho é um meia clássico Aquele meia atacante mesmo Que vai pra cima Com a bola dominada Ou dá o passe A gente tem uma qualidade nesse Pelo menos essa peça fundamental Eu acho desse meio de campo A gente achou Que é o Claudinho E agora com o Iroberto Se trazer mais um ponto esquerdo ali Eu acho que o negócio vai encaixar O Cardo vai ficar bom Cruzamento Vum Coloquei o Carly também na zaga Ai Ai Carly não O Felipe Sampaio Por causa da altura né Vamos Vamos Bom passe Vamos Oyama Segurou Limpou Bom passe pro Claudião Vem Claudião Limpou Bonito Olha o Claudinho jogando sozinho Olha aqui Ai Na hora de lançar pro Piazon Não foi Mano Claudinho joga sozinho nesse time Vamos ser sérios Hoje Só dá Claudião E o Mosquito Perdendo o gol O Erisson O Erisson volta muito Ele é um centroavante Até me surpreender Nessa saída dele dentro da área Pra fazer a jogada Vamos Felipe Sampaio não conseguiu Ai Nas costas todo mundo Não Não Defendeu no rebote Não dá Não dá Tem como segurar a trozoba Não A trozoba entrou mesmo Rapaziada Não tem pra onde correr Caramba Leque Leque É isso aí Toque Chutou O goleiro Defendeu no rebote Elinho Camisa 11 Seria um dos que tá na lista Viu rapaziada Pra possíveis Quem sabe Contratações Ele é novo É da base de São Paulo Se não estiver enganado né E aí Ó O Johan perdeu E aí É limpo Bom Vocês viram Claudinho jogou muito A gente tem um desenho ali Com o Claudinho jogando Só precisamos realmente Moldar essas pontas aí Melhorar mano Melhorar o ataque Não tem jeito A defesa Sofrendo muito hoje Ai caras Mas é isso né Vamos avançar aqui Vamos ver A apresentação do homem Olha quem chegou rapaziada Ah moleque O homem chegou hein Vai ter estreia do homem Camisa 9 Chegou sendo apresentado De ternos Caramba lá Foi né O John Tex O John Tex O John Tex Já foi lá apresentar Pro professor Luiz Castro É isso mano Vamos pra cima Luiz Castro Tá perguntando Fih você faz gol mesmo Ou você só teve aquela Fazezinha no Inter lá E foi vendido E não faz gol Vamos ver E mano Vai repetir a dupla Que tinha lá no Zenit né Yuri Alberto e Claudinho Os dois brasileiros Os principais jogadores Do time do Zenit Vamos repetir aqui No Botafogo E bom É isso Tá aí ele sendo apresentado Espero que dê certo E vamos pra cima Rapaziada É o homem É o homem Eu não vejo a hora dele estrear Bom rapaziada De novo a negociação com o Breno Deu errada mano De novo De novo Não tem muito o que eu fazer rapaziada O Breno tem O Breno negou de novo a proposta Não adianta O homem não quer ficar E eu não vou forçar O que eu vou fazer É deixar ele na lista de transferência E vou vender Chega Perdi minha paciência Tentei Eu dei o máximo de salário Que eu podia pagar no momento Que era possível ali Eu coloquei no máximo A setinha E não dá mano Não dá Não tem o que fazer Por mim Ele vai ser vendido Não tem como Primeira proposta que chegar Eu vendo ele Não tem o que fazer não Tentei Vocês viram que eu tentei Foi o cara que eu mais tentei Não deu Então não tem muito pra onde eu correr Beleza É isso aí mesmo mano Mano eu ficando por aqui O vídeo ficou um pouquinho curto aí Mas Resolvemos a questão Do nosso camisa nova O Gilberto está em campo Está em campo Não está no time E episódio que vem A gente já mete a estreia dele E vamos atrás das próximas contratações Fechou meus 10 Nós Beijo do gordo Até o próximo episódio É isso mesmo Ficou curto Mas ficou gostosinho Só que nós perdeu Então não ficou gostoso Desculpa Perdemos Mas Vai melhorar Vocês viram ali Que o time tem um Ah Enfim Vocês vão ver no futuro Vambora Vambora